Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou fazer a música Banho de Folhas da Lued Luna que, enfim, é uma música muito animadinha que eu amo muito e... é isso gente Banho de Folhas Cadê você? Cadê você? Cadê grandes pessoas? Eu por aí, sem te encontrar E olha o chora O chora é quem guia O chora é quem me mandou Não manda pra mim a resposta 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 Faz um bocado de ervas Pra trás, pra lhe durar Pra lá, faz paz e limpar Para a raiva, pede o nome Abre o caminho Abre o caminho Para a raiva, pede o nome Faz um bocado de ervas Faz um bocado de ervas Faz um bocado de ervas Para o caminho Para a raiva, pede o nome Faz um bocado de ervas Para a raiva, pede o nome Para a raiva, pede o nome Amém.